Toda leitura liberal sobre o fascismo diz, o fascismo progrediu porque as instituições falharam. Aí os liberais dizem, se da próxima vez elas não falharem, não tem fascismo. E eu digo, as instituições gestaram e gestam o fascismo. Eu tenho uma luta comigo no plano das ideias, para poder entregar para o nosso tempo histórico algo que seja contrário, eventualmente, ao gosto das pessoas. Estou falando a vocês porque a esquerda nossa faz vinte e tantos anos que eu tenho dito que luta é errado. Nós estamos falhando no nosso país e no nosso mundo. Deixemos de ser liberais, deixemos de ser crentes nas instituições como se elas fossem imparciais. Eu tenho dito que até agora nós estamos apostando no acaso ou nas instituições. Mas tem mais um dado que eu corrijo na entrada deste livro, para que nunca mais as esquerdas do Brasil e do mundo voltem a esse erro. Não façam a aposta dos liberais de direita, como Hannah Arendt, de que o problema do fascismo é a banalidade do mal. Porque não é moralismo de bem e mal. É uma estrutura constituinte da subjetivação das pessoas conforme o modo de produção. As pessoas são atravessadas 24 horas por dia por uma sociabilidade capitalista que é ter. Então quem tem tem sucesso, quem não tem tem fracasso e quem tem mais é respeitado, admirado, ouvido, temido pelo seu empregado, pelo pobre. Então é uma sociedade do ter, onde a maioria não tem. Nesta sociedade, os que tem constituem a ideologia dos que não tem também, além dos que tem. Então não é que o mal é banal e as pessoas a elas falte coração ou falte cérebro. As pessoas têm coração e o coração é constituído para ser cidadão de Deus e do bem. E Deus é branco. E Deus é homem. E Deus mandou amar o próximo, família. E a negro e o negro não são. E a mulher não é igual ao homem. Porque a Eva não foi igual ao Adão. E o LGBT que é a mais também não é. E o estrangeiro não é. Então não é que falta coração. É que coração é este. E esse coração não é mal. Isto é o bem que esse coração acha que deve cumprir. E não é que falta cérebro. Que um cérebro é banal. O negócio do capital é tão racional que nós somos atravessados por ele e nem sequer imaginamos o que se passa. E eles disputam com o máximo de racionalidade tudo isto. E ganham, e ganham, e ganham, e ganham. E ganham.